Olha, eu estou aguardando, esperando que o governo comece a governar. Na verdade, o que eu constato é que a nossa obra de governo é tão grandiosa, foi tão forte, levando Minas a ter a melhor educação fundamental do Brasil, a melhor saúde da região sudeste. Agora, segundo o IPEA, o estado da região sudeste, que tem o menor número de miseráveis, com obras de infraestrutura em absolutamente todo o estado, ligando mais de 200 municípios ao asfalto, com obras de saneamento que jamais foram feitas em toda a história de Minas Gerais. A grandiosidade da nossa obra me parece assustar o atual governo, que perplexo, só consegue olhar para trás. Mas a população brasileira, mineira em especial, assim como eu, esperamos que o governo comece a governar, cumpra os compromissos que assumiu com os mineiros. Eu tenho enorme orgulho de, ao lado do governador Anastasia, do governador Alberto, dizer que nós transformamos e transformamos para melhor Minas Gerais. Um governo ético, honrado, eficiente e inovador. Infelizmente, aqueles que venceram as eleições ainda não começaram a governar.